Bem, numa luta de boxe, que o cara dá um murro na cara do outro Você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo, você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode Bater e levar, bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima, quase igual É a modalidade bate e volta Nós separamos aqui um dos motivos do porquê Essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho, acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de estudo ali Mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aqui, mano Se você não der o like agora, depois tu vai esquecer, véi É sério, aproveita que eu tô te lembrando aqui Dá essa força pra gente, mano, é o famoso Toma lá, dá cá, muito obrigado aí se você ficou aqui Até o final, porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, interessantíssimo Porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique, por isso que O salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado, meu mano Com vocês acompanhando o canal, a gente fica feliz E faz até a dancinha do thriller, por isso que O salve depois dele já vai direto aqui pro Killer, ô louco, o maluco É matador, matador BR, por isso depois que o salve É do Junior, que se você abreviar Vira JR, então muito Obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado, satisfação Obrigado, até o próximo vídeo Sabe que eu não deixo pra depois O magrão do correu, só vem Johnny Porque o magrão do Johnny bate nos dois Vai vendo o mano, se liga Que acha que é trabuloso Pode me guardar se eu ficar aí Vai ser a primeira vez que tem algo valioso Eu tô no bolso Realmente, eu manto o mano que eu sou periferia A questão de tudo é só tempo O dinheiro é metade desse teu tempo Dobro da tua porreria, cara Ei, agora eu manto que nem é bobagem Essa porra aqui não é tanque Quando você mandava Ele falou que ele tem o dobro da minha porreria Ele quer recompensar o meu trabalho Alguém avisa pra esse otário É 10 anos de corre Vai se fuder Pra você alcançar minha porreria Você vai ter que correr Realmente Em cima do beat Você tá até tá mostrando É 10 anos de corre Apanhando pra criança de dois E aí Agora eu manto que nem é MC Se apanhou pra criança Só manto que pra fazer errada Não tem o que Mas você não é criança Então pode parar de palhaçada Aí ó Eu e você aqui Qual foi, gordão? Pula na porrada Que na improvisada você não dá Então vem aqui, chamoel Se apanhou e tu vai apoiar Ele quer descer Manto que esse é o enredo Eu disse antes Não sou chamoel Desci nessa Eu não sou o barreto Eu te mando essa parada Eu te explico Eu bugo essa buca Eu sou bom de rime, porra Tá ligado meu mano Você é um Você é da cria Tá o barreto No pudeiro Eu enfio pimenta No seu boi me lancia É, 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 é Aí você se falta Sua moral tá baixa Minha patente é alta Falou do jubileu Nossa ideia do poroca Chegou aqui na aldeia Você disse pipoca Em um campeão Você é que tem que Não tem bigode grosso? Aqui tá sem bigode Seu jubileu Seu inteligente Se alguém falou pipoca, tô MC pipocando na minha frente Eu não pipoco na sua frente, eu puxo o gatilho O Trump vira e então se ajoelha no milho Não é pipoca, porque eu sou inteligente É pipoquinha, putaria que eu bato na sua mente Você fica triste, putaria mesmo é você errar o beat Você tá ligado, meu mano, que você não via No beat nove meses nas suas cria Eu tenho ideologia, mas só que um cria é um cria Um cria não copia, eu erro o tempo do beat Isso é hilário, mas não erro o alvo pra acertar meu adversário Eu não quero roubar o tênis, eu não quero roubar a loja Eu pego a loja e eu faço a minha, eu monto a minha tipo Sabe que eu não pico tão imbecil É kill, é bom, bom, na sua cara e cê caiu Eu vou cair, meu amor, eu mando free, porque essa que é a verdade O Kant é o dono do kill Só que mano, agora eu não tô nessa maldade Tô representando essa modalidade E mano, até de cidade, cidade Isso daqui não é kill, isso é pinta-quil Porque eu mando você e sua cinco personalidade E ela já é o suficiente, mano, pra poder te deixar no pó Porque vai vendo como é que é nosso style Ataca quem falar que levantou a aldeia Carme isso nem compensa Porque a batalha tá de perto na segunda Sem a p*** da sua presença Eu não é Você fala de fama, é muito fácil Pra você se entrosa Mas eu não vi você aqui Quando essa p*** não era famosa Tá ligado? É o nome, irmão É o nome, irmão Aí, ó, Thiago e Leozinho não te levantou Minha rima aqui não é praste Mas seu nível é tão fraco Cê não sobe nem com guindaste Tá ligado? Que eu sei que é só E eu mando, na moral Que ela sua boa que me respeita E levanta a mão aqui Quem já foi pro nacional Aê, aê Tu sabe aqui, meu mano Que a minha ideia é bem-vinda Teu nariz era grande nos vídeos Pessoalmente é maior ainda Então aqui, meu mano Sai daí esse grito gigante Tu vem se apresentar com esse nariz gigante Porque que ele cresceu Explico no argumento Ele foi lá cheirar pó E acabou cheirando fomento Então aqui, meu mano Que joga o paz que eu venho Sai da minha frente Porque aqui tu faz Meu nariz é grande no vídeo Até de manhã Tu vê meus vídeos Pelo jeito Tô batalhando com meu fã Aê, mano É muito diferente Veja como é que eu chego No freestyle e vai pra frente O meu nariz é grande É isso que te resta Mas pelo menos O meu boné Não tá transando com a minha testa Aê Aê Eu não olhei teus vídeos Aqui tu é arrumado Eu só fui lá ver o MC Que o SIG é massacrado Se liga, não pode porque eu chego o Manano Tá ligado? O Mano vem da capital Falou que eu peguei O que eu peguei? 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 Que o senhor vai tentar like Que MC mais forte pra você Vai ser MC com mais hype Cê entendeu? Essa é pra chuta, mano Eu chego aqui, eu tô te dizer Sei que contrai MC bom de verdade Vai rodar nas ruas de SP É isso que os MC menos famosos Não conseguem entender Se os cara que tem hype Tá crescendo, ganhando grana É porque fizeram por merecer Então não vai curar tudo Para de ser f*** Quer ficar falando merda dos caras? Sendo assim cê vai lá Seu MC falido Não Eu acho que não Tem gente que conquista BEMO E não mete louco Só que tem mano Que soca esse mano Quando na batalha Eu já tava da mina dos outros Isso é escravo Cê tá loucado Isso eu não apoio Eu posso perder Mas o meu precedente Cê tá ligado Que eu não cobonho Cê já tá ligado Mano, eu vou chegar agora Mandando um improvisadinho Falando em falar da mina dos outros Só rima é mais escravo Que a atitude do guia, sacou? Vou explicar Quero o terceiro round Que ele tava lá pior Então faz barulho Pessoal tá no pênis E se sentir melhor Tá feliz agora Pega a sua gima merda Sai daqui Joga fora Cê disse que tá aqui Tô infeliz Cê tá ligado Mano, que teu gesso aqui Não tá a Paris Não vou mais encostar em você Na raça Que eu te ganharia Se tu tivesse aqui E eu ando do outro lado da praça Aí Na moral Tá ligado Que a barra Menina é louca Eu sou uma delícola Que só se contante De lavar roupa Opa 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 Parece até A muralha Da China Opa 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 Porque você é um idiota E é nessa muralha Que eu escrevo A toda E rota Você é uma pela saco E é claro que eu não me assonho Você escreve Minha derrota na levada Só que escreveu Com transparente E ela já foi apagada Não quero ser fracasso Só escrevo a minha vitória Tá ligado Eu não pego Pra blazer Fita transparente A gente lê no raio laser Opa Opa Eu sou uma ladrinha Eu tenho a fita E o treino de escarrilha O treino de escarrilha Tranquilão Eu sou treoce E tu não vai ficar de cara Com nossa ascensão E o treino de escarrilha Não tem certo Não tem certo Não fala Para de babaca Não acabou Não chora não Tu toma Com seu cacudo Aqui é alguém Que é isso próprio Tu quer até um chavado E tem mais consciência Que tu sobe O que você tá pensando Isso é porque você faz Satanás Só que nem todos É igual você O que você faz O que você faz Olha só que esse É improvisado Na verdade É que você é um infiel Agora eu entendi Por que você é um encalhado O que você faz O que você faz O que você faz O que você faz Eu não sou infiel Tá ligado Meu parceiro Olha o que você vê No horoscópio A sua teta é pequenininha Ele te botou o chifre No cabe dois Você virou um unicór Olha só como você é um fodido Não consegue arrumar namorado E vem pra batalha Pra acabar com a relação Uma missa Tenta vir que eu não apre o porta Falou do nacional Agora eu vou explicar Realmente eu tô sem chave Eu não apre o porta Eu só fecho Eu fecho todas as portas Que você sonha em entrar E vem pra você E vem pra você E vem pra você E vem pra você E agora dá pra você E agora dá pra você E agora representar Eu não fui suficiente Pra representar Suave Tô afiado e vim te desculpar Só que eu vou fazer o rap E até o fim Se fosse suficiente Você tinha passado de mim Você tinha passado de mim Você tinha passado de mim E a tua vida E a tua vida E fechou Esse trato É o meu corpo É se inventando Sinceramente o seu talento Agora se ofusca Eu também joguei na rua E nos aleijados Só que você sai da batalha A bola é o próximo Fusca Mas eu não faço com o Fusca Você tá rimando e parando É o próximo Fusca Vai rir da ela Porque eu sou andarilho Faço rimando a hora Se não ofusca É o meu filho É o próximo Fusca A rimé é rara É o próximo Fusca azul E o socão é na sua cara E o socão é na sua cara E o socão é na sua cara Do meu verso do começo ao fim Você sabe mano que eu tô no sapatinho Falaram mano que ia ter cobrança em mim Só vai ter cobrança porque você é a chapa igual atendente da team Você sabe que eu te mato e que sou de espirro a team Pode pra que te mata nessa batalha eu tô afim Pode pra garota que você tem cara de ratinho Mas agora o canto de mata é claro eu vi ratinho assim que eu faço Você tá ligado mano eu tô no compasso Pode pra que eu faço improvisado Vai me apunhar mais que seu namorado Vê se isso é um MC Pra mim não faço de fantoche Goze com o pau dos outros Usou a rima do Orochi? Disse que eu não podia nem usar a rima de outro cara E você rimou com ela então repara Ah você tá ligado as cartas tá sobre a mesa Você é filho da Tereza Por acaso o Orochi é dono da língua portuguesa? Não você só fala de besteira de rap passa fome Por acaso Orochi é difícil ganhar com o teu nome? Oh que deu a rima do cara não é língua portuguesa então vê se tu prepara Cante, 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 Cante Ah você só fala dos outros parceiro você é escroto moleque que o papo é todo tá ligado como é que é Eu só falo dos outros e ele fala Cante, Cante, para de falar merda e a plata em Cante Vê olha como que tu faz o rap e tu atravessa Então só eu não espero, nunca pisei em você pois tenho dó do meu chinelo Cante, 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 Cante A minha canta ponte porque ela quebrou e agora você fez senho Minha gima é tão pesada que ela partiu no meio O próprio Jim falou eu não sou otário, pisar em merda dá dinheiro Hoje nós tá milionário Pisa em merda dá dinheiro Vou explicar porque cês nasceu rico Calma, explica o que aconteceu É que o médico e seu pai te pisou no dia que você nasceu O beat vira aí, eu não tô ramelão Na realidade não é muro Cê tá encostado no paredão Aí, cês sabem que agora vai ser eliminado Enquanto eu faço um freestyle pra eliminar o paredão Até deu pra te entender A culpa não é minha que você é alienado e viciado em BBB Se você não tá no cor, antes que eu te enterre Tá rimando baixo, isso não é SMR Eu rimo baixo porque a rua é nóis O nível é alto o suficiente, não preciso do da voz Falou de carro rebaixado, ideia horrível No carro rebaixado tinha escrito seu nível Muito engraçado, a verdade vem à tona E aí meu camarada, cola com a gente aqui Porque hoje a gente vai ter várias rimas E é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí E que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer Porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Só agradeço a sua satisfação E a nossa...